Fala galera, eu tô aqui nesse evento sensacional, aonde a locomotiva entrou no trilho novamente e eu tô maluco, eu tô assim desesperado com tudo que tá acontecendo, a minha vontade é sair daqui voando, mas a gente tem uma musiquinha aqui, uma pessoa muito especial, que ela patrocinou tudo isso, calma aí, rapidinho, gente, bigodinho fininho, cabelinho na régua, dona D, 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 dona É para a senhora, dona D, um beijo no coração